Balaio Balaio Para andar te pendurando Na cintura de você Vai quiser ser Balaio Balaio Para andar te pendurando Na cintura de você Balaio Não vem Balaio Sim, a Balaio do coração Se a moça não tem Balaio Sim, a costura vai ao chão Você diz que não me ama Mas isso não é verdade Que não ama Nunca senti A disporas de saudade Você diz que não me ama Mas isso não é verdade Que não ama Nunca senti A disporas de saudade Balaio Não vem Balaio Sim, a Balaio do coração Se a moça não tem Balaio Sim, a costura vai ao chão Balaio Não vem Balaio Sim, a Balaio do coração Se a moça não tem Balaio Sim, a costura vai ao chão Aplausos 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 Aplausos